E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, traz mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir Cards de Minecraft aqui no canal Uma coleção bem legal aqui, da capinha de folha de sulfite E nesse vídeo vamos abrir 3 pacotes Vou começar aqui mostrando para quem é novo aqui no canal Aqui a capinha né, como vocês podem ver aqui escrito Minecraft né Cards, aqui os personagens né Aqui atrás a mesma coisa e o código de barra Costuma vir 4 cards para o pacote Então vamos abrir aqui e ver o que a gente vai tirar né Então vamos lá Vamos posicionar aqui os cards Mostrar aqui a parte de trás É um bem simples aqui atrás né Aqui do Minecraft, card game e a cara do Creeper né Veio 4 cards, veio certinho Então vamos lá Focou 1, 2, 3, virou Começamos aqui com o card das princesas Como vocês podem ver aqui, aqui é a versão das princesas da Disney né Que aqui é a Branca de Neve né Jasmine do Aladdin E essa daqui eu não consegui reconhecer E aqui o castelo né, o castelo da Disney Bem legal aqui Esse card aqui tem de ataque 2.300 E defesa 3.100 E aqui o primeiro card do vídeo As princesas Ok, próximo card Tiramos aqui o presidiário Que vocês podem ver aqui né O personagem aqui com a roupa de presidiário né De preso Querendo fugir aqui Esse card aqui do presidiário Tem 2.790 de ataque E 3.120 de defesa Próximo card Tiramos aqui o Steve 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 aqui correndo né Fugindo aqui do fogo Que tá tentando pegar ele O Steve tem de ataque 1.960 E defesa 2.250 Aqui o Steve Próximo card Temos aqui o Doutor Aqui né, o Doutor Aqui com a sua maleta né Cuidando aqui do paciente Doutor tem de ataque 2.790 E defesa 4.400 Ok Vamos aqui pro segundo pacote Vamos lá Posicionar os cards aqui Opa Tivemos sorte Veio card a mais Veio 5 cards Então Vamos pro nosso bordão Cards a mais Nunca é demais Veio 5 aqui Bom demais hein Cards a mais Nunca é demais Vamos lá Focou 1, 2, 3 Virou Tiramos aqui o James James aqui Junto com as ovelhas né Bem legal aqui O James tem de ataque 3.120 E defesa 3.960 Próximo card Tivemos aqui O Cantarolando São personagens aqui cantando né Esse aqui parece muito Just Bieber né Aqui Cantarolando Esse card aqui tem 4.350 E defesa 3.960 Próximo card Repetido Tiramos o Steve novamente Então deixa de lado Tiramos aqui o Robocraft Esse aqui né Que é o Bender Lá do Futurama né E aqui é aquela Também Do Futurama Aquela que tem um olho só Não lembro o nome dela agora Bem legal aqui Esse card Tem de ataque 1.320 E defesa 1.090 Próximo card Tiramos aqui O Robocraft Aqui né Várias skins Do jovens titãs né O Robin O Ciborgue E a Ravena Esse card tem 2.960 De ataque E 3.070 De defesa Aqui o Robocraft Robocraft não né Robin Craft Ok Vamos aqui Vamos aqui pro último pacote Aqui do vídeo Vamos lá Vamos posicionar aqui Os cards Dessa vez veio 4 só Veio certinho pelo menos Vamos lá Posicionou Posicionou Focou 1.2.3 Virou Repetido Tiramos aqui O presidiário Então Deixa de lado Tiramos aqui O Fincraft Né Aqui os personagens Da hora de aventura Né Bem legal aqui O Fin E eu não lembro O nome dele agora Do cachorro Nossa Não lembro mesmo Mas tá aqui Esse card aqui Tem de ataque 3.960 E 4.360 De defesa Aqui o Fincraft Curti hein Curti a imagem Gostei Próximo card Tiramos aqui O Patchcraft Daquele filme Né Pets Né A vida secreta Dos pets Acho que é assim Que se chama O nome Do Do filme Esse card aqui Tem de ataque 1750 E defesa 2100 E o último card Do vídeo É Um Polícia Craft Aqui o personagem Com roupa De policial Bem legal Né Com cap Né Luvas na mão Esse card aqui Tem 4.250 De ataque E 5.200 De defesa Aqui o Polícia Craft Ok Deixa eu juntar aqui Mostrar todos os cards Que vieram no vídeo De hoje Veio O Polícia Craft O Pets Craft Aqui do filme Pets O Thin Craft Aqui com os personagens De Hora de Aventura Um Presidiário Aqui O Robin Craft Que são os personagens Do Jovem Titãs O Robocraft Aqui com os personagens Do desenho Futurama O Steve Que fugindo do fogo Os Cantarolando Aqui Just Bieber E esse personagem Que eu não sei quem é Deve ser algum artista Também Mas não consegui reconhecer O James Aqui com as ovelhas O Doutor Aqui Cuidando do seu paciente O O repetido Desse vídeo Que foi o Steve Mais um repetido Que foi o presidiário E por fim Aqui O card Das princesas Da Disney Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Trazendo mais cards Dessa coleção Bem legal Que é Os cards De minecraft Aqui Da capinha De folha De sulfite Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima